Estamos de volta com o programa da comunidade São 11 e 8 991 5379 59 é o telefone para contato para você que está aí do outro lado mandar sua foto, mandar seu vídeo, mandar aquele beijo peixinho, o coração explode, mas não explode o peixe, explode o coração, tá minha gente? Meu coração explode de tanto amor, posso fazer agora premiado diretor? Vamos lá você que está aí do outro lado, olha só gente, adoro um peixe, eu adoro um peixe, essa minha corpunda aqui é por causa do microfone, tá? Olha só que a gente tem, peixaria do Almirante Vale Almoço para duas pessoas, eu quero mandar um beijo especial para o Sidney, um beijo para o Sidney que está aqui, olha, cedendo aqui o nosso agora premiado. Meado de hoje, eu já quero, por favor, quem estiver em casa liguem para cá, porque eu quero muito esse peixe, 3307-3951, 3307-3952, peixe para duas pessoas, vai você e alguém almoçar lá na peixaria do Almirante, o que você vai dizer? Fica lá no Santo Antônio, você que está aí do outro lado para poder pegar essa informação, fica no Santo Antônio, tá? Procura o Sidney quando chega lá, os telefones para contato estão aí na tela, olha aí a artezinha, 981-13-51489 991-091-08, olha só, gente, escabeche, Ivan, molho de mostarda, eu estou adivinhando aqui, viu? Com jambu, minha Nossa Senhora, eu quero um desse, de frente para o Rio, olha, essa vista não é forte, olha a caldeirada, sou, eu assumo, sou, não pareço não, sou, adoro uma comida, não me oferece não que eu aceito. Banana frita, quem é o cigano agora? Não, e olha gente, é o seguinte, você vai ligar, você vai ligar e vai falar assim, eu quero participar do peixaria do Almirante, 3307-3951, 3307-3952, Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você não vai dizer oi, você não vai dizer fala, você vai dizer peixaria do Almirante. Um beijo para o Sidney, eu já fiquei com muita vontade, porque peixe é comigo mesmo. Não se esqueçam, hein? Peixaria do Almirante. Esse é o nosso agora premiado de hoje, para duas pessoas, para você ir lá e comer que só, porque a comida de lá da peixaria, Peixe é bom, né? Peixe é maravilha. E tem de todo tipo, tem caldeirada, tem com jambu, tem peixe assado, recheado, eu vi ali com banana frita, banda de tambaqui, tudo para agradar todo mundo, todos os gostos. Você que está aí do outro lado, olha aí as fotos, minha gente, olha aí, eu acho que esse aqui é escabeche. Esse aqui eu estou chutando que é molho mostarda, porque é amarelinho. Olha só, esse com jambu é que eu adorei, viu? Com molho de camarão, estão dizendo aquele outro lá. Olha só, isso aqui é matrinchã recheada. Já chuto logo, é matrinchã, Ivan? Corrige aí, servida na folha de bananeira, gente. É uma coisa tipo praia, muito show. E olha a caldeirada de tambaqui. Peixe frito com limãozinho e cebola, mais pimentão. Hum, pra uma pessoa que vive a base de peixe, como eu, já estou com fome. Já estou com fome. Ai, que delícia. Já estou com muita, estou até nervosa de tanta fome. Peixaria do Almirante é o agora premiado de hoje. Então você que está aí do outro lado, quando a gente ligar, quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer peixaria do Almirante. Telefone pra contato está aí embaixo, fica lá no Santo Antônio, com vista pro Rio. Você come bem, ainda tem uma vista pro Rio maravilhosa. Telefone pra contato também está aí na sua tela. Perde tempo ou não, já liga e participa. 11 e 12. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O que é que vem pela frente, diretor? Olha, você que está aí do outro lado, vamos ver as informações do Artuzanete. O campeão olímpico Artuzanete esteve em Manaus para diversos compromissos. Ontem ele trocou experiências com admiradores do esporte. E pode passar um pouco, pode passar um pouco das suas experiências como medalhista. dar conselho, dizer como é que é a dedicação, como é que é o treinamento intensivo, tudo isso. Vamos conferir a matéria aqui na tela? Elas são fãs do primeiro brasileiro a conquistar um ouro olímpico na ginástica artística. Prata em 2016. Eu amo o Artuzanete. Ele começou aos 7 anos, seguindo o conselho de um professor de educação física, onde a estudou em 1995. Agosto de 2012, em Londres, a Artuzanete passa para a história como o primeiro atleta brasileiro a conquistar uma medalha olímpica para a ginástica artística. No dia 15 do mês passado, mais uma medalha para a conta. Desta vez, a de prata, pelos Jogos Olímpicos Rio 2016. Momentos da nossa vida, né? Que são especiais. Acho que essas Olimpíadas foram um momento especial na vida de todos os atletas. Como a gente fala, competir em uma Olimpíada é maravilhoso, mas competir em uma Olimpíada em casa é melhor ainda. O treinador Marcos Goto, que não desgruda do atleta, acompanhou o Arthur em mais uma jornada de trabalho em Manaus, onde trocaram experiências com educadores físicos. Goto ainda fala um pouco de como é a rotina dele com o campeão. Praticamente, a gente tem uma amizade aí de 19 anos já, né? Juntos. É quase como pai e filho, né? Mas assim, dentro do ginásio a gente tem uma posição, a gente tem uma postura no ginásio diferente de fora do ginásio, né? Mas é tranquilo, o trabalho nosso é bem sossegado os dois. Pela segunda vez em Manaus, o atleta passou um pouco da sua experiência para os admiradores do esporte. Além de falar da sua profissão como educador físico, bateu um papo junto ao seu treinador, com o público. Ele hoje, para todos os atletas, crianças que praticam uma atividade física, é referência no esporte em geral. Adoro ele, eu vi ele nas Olimpíadas, aí o meu sonho é ver ele. Sempre conheço ele, eu espero um dia chegar lá. O nosso grande objetivo mesmo é espalhar a ginástica para o Brasil, tornar um esporte popular e que as crianças possam fazer ginástica, né? Que, quem sabe, quem quiser ser alto rendimento, representar seu país, tudo bem. Quem não quiser, mas só de estar fazendo a ginástica já está ótimo, né? A ginástica é um esporte maravilhoso, um esporte bonito de se ver. Verdadeiro incentivo para muitos profissionais da educação física. Eu acho um grande incentivador do esporte, né? Até para todos nós e para os futuros atletas da nossa cidade, né? Vejo ele com essa grande importância. Sabe aquela menininha do começo da matéria que disse que amava o atleta? O nome dela é Safiria. Ela tem quatro anos de idade. A pequena tinha uma cartinha para entregar para Arthur e queria dar nas mãos dele. Mas o que será que tinha nessa carta? O Arthur Janete e ele ajudando o amigo dele que ganhou o dia nas Olimpíadas. E não é que ela conseguiu? Parabéns, Safiria. E um dia, quem sabe, você não seja a próxima campeã olímpica. Valei, minha. Pense no core. O pessoal tem que trabalhar o core todo aqui, olha, para poder segurar a onda, viu? Aguentar o corpo todo no braço. Empurrar a perna para cima e ficar retinho como ele ficou. É atleta de ponta. Tem que ter muita dedicação, tem que ter muita disciplina, controle na alimentação. Acordar cedo, treinar, treinar, treinar e treinar. Então é isso que o esporte ensina. O esporte ensina a disciplina. O esporte ensina o comprometimento. O esporte ensina superação. Quando a gente fala de esporte, todas as vezes que a gente conversa sobre esporte, sobre a prática de esporte, sobre ter essa disciplina de acordar cedo, treinar e combinar isso com o estudo, porque ninguém pode deixar de estudar. A gente sempre pensa na concorrência. Só que a concorrência é com a gente mesmo. A gente é que tem que se desafiar, a gente é que tem que se vencer. Vencer a nossa vontade de ficar até um pouco mais tarde na cama. Vencer a nossa vontade de não ir treinar no dia. É isso que tem que acontecer. E quem está querendo competir, principalmente nas Olimpíadas, precisa ter esse compromisso. Precisa vencer. Se vencer a cada dia. E sabe com que idade que a gente começa a disciplina? Assim, ó. Desse jeito, ó. Bem pequeninha. Bem pequenininha. Começa a disciplina bem pequenininha. Que é para poder aprender de cedo como é que se torce o pepino. Para poder ganhar. Não é fácil, não. 11 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Nós já recebemos aqui a Mauro Image. Já recebemos aí o Arthur Zanetti. Vamos esperar como é que vai ficar essa situação aí. Para a gente poder acompanhar todos esses atletas que foram medalhistas. E que tem muita lição para deixar para a gente, viu? Lição muito importante que tem que ser aprendida por todos. Não só pelos jovens, não só pelas crianças, pelos adultos também. Vamos lá. 11 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado. Bora para a dica? Porque a dica é comigo. E eu vou trazer para você informações aí de como ter qualidade de vida, melhorar o seu dia a dia, ter muito mais disposição. Vem aqui, vem. Você ainda está com aquele peso a mais, né? Está com aqueles quilinhos ali que estão te incomodando, está ajustando a roupa. Não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla show de bola. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultado em pouco tempo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, sachê, cabe na bolsa. A mulherada coloca na bolsa e sabe que pode ser preparado em qualquer lugar, porque ele já possui leite desnatado. Então, em qualquer lugar, você adiciona água e já pode tomar o seu Lipomax Shake. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia? Mas não, troca de produto. Aí o pessoal vê esse corpão, né? Dá para emagrecer, mas tem que malhar também, viu? Porque se não malhar, tu emagrece, fica toda molengona, fica toda flácida. Emagrece com o Lipomax Plus e o Lipomax Shake e vai malhar, vai para a academia. Se não for para a academia, eu estou combinando com o biquíni, né, gente? Só o biquíni mesmo que está combinando. Corpo não. O biquíni está. Mas o corpo não. 11 horas e 19 minutos. Olha só, gente, você que tem do outro lado, a gente está aqui falando sobre saúde, sobre controle alimentar, reeducação alimentar. E a gente tem uma informação para dar para você. O novo informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aponta redução nos casos de zika vírus na capital. Olha que notícia boa. Vamos acompanhar as informações com o Danilo Alves aqui na tela. Danilo. Isso mesmo, o informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde sobre o zika vírus aqui em Manaus mostra que durante o mês de agosto foram notificados 196 casos suspeitos da doença, 117 a menos que o registrado em julho e mais dois casos de microcefalia descartados pelo zika. O balanço mostra ainda que a capital permanece com apenas um caso de microcefalia associada à doença e que ao longo do mês, 63 denúncias sobre focos de desenvolvimento do Aedes aegypti em locais públicos e particulares foram feitas à vigilância epidemiológica. Desde o início das notificações, em dezembro de 2015, a ciência contabiliza 3.033 casos confirmados de zika, dos quais 430 em grávidas. Permanece em investigação 138 casos, 151 deles em mulheres gestantes, dos 22 casos suspeitos de microcefalia, 9 continuam em investigação para confirmação ou descarte. Até o momento, a Secretaria descartou 2.500 casos da doença, com bases nas denúncias e em cronograma de rotina para verificação de pontos estratégicos. A Visa Manaus realizou até o momento 1.651 inspeções em locais de alto risco para a proliferação do mosquito, efetuando, assim, atuações para os proprietários. Até o momento, foram 111. Danilo Alves para o programa agora. Muito obrigada, Danilo Alves. Muito importantes as informações, é resultado de muita briga, muita luta, um trabalho conjunto com a saúde municipal, estadual e federal, muita campanha de conscientização e, principalmente, da atuação do indivíduo, de cada um de nós. Que fizemos as fiscalizações em casa, que emborcamos as pinchas, as garrafinhas, as tampinhas de garrafa PET, porque a larva do mosquito da dengue, ela pode proliferar. Eu ainda temo em dizer o mosquito da dengue, não é mais o mosquito da dengue, é o mosquito do zika vírus, do chikungunya e da dengue agora, né? Então, a larva do Aedes aegypti, ela pode proliferar em qualquer lugar. Mesmo com um pouquinho de água, vai ter ovo lá e pode proliferar. Então, a gente precisa ter essa conscientização, precisa ter esse compromisso com a nossa saúde e com a saúde do outro. Porque a gente sabe que o mosquito vai nascer aqui, vai desenvolver aqui, mas vai voar para a casa do vizinho. Assim como o do vizinho vai voar para dentro da nossa casa. Então, vamos manter o trabalho. A gente está em período de sol, daqui a pouco começa o período da chuva e é extremamente importante que nós mantenhamos essa preocupação, que nós tenhamos essa preocupação com o mosquito Aedes aegypti. Ele não pode ganhar da gente, é um mosquitinho e é uma nação inteira brigando contra ele. Não é possível. São 11 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente muda de assunto, a gente sai da saúde e vamos falar de livros. Olha só o que a gente está recebendo aqui, Paulo Monteiro. Tudo bom, Paulo? Olá, Márcia. Tudo bem? Bom dia. Como é que você está? Bom dia. E passa para cá esse livro, deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. Me dá o livro. Isso! É o segundo livro que você está lançando, né? O segundo livro, eu lancei o primeiro aqui em Manaus, em 1987, Fírculos Concentro, e esse é o segundo, Verdes são as cores do arco-íris. Verdes são as cores do arco-íris. O Paulo Monteiro, ele estava fazendo uma visita hoje aqui na nossa TV, ontem foi o lançamento, né? Foi ontem, né? O lançamento do livro. Exatamente. E ele veio hoje, a gente não perdeu essa oportunidade de mostrar esse livro, muito show, e eu vou ler, eu vou ler um dos poemas, porque, venha só mais um pouquinho, isso, porque ele é poeta, né? Exatamente. Não é escritor, é poeta, que é diferente, já ganhou vários prêmios, né? Eu ganhei já dois prêmios, no concurso Buriti, que é um concurso de expressão nacional, ganhei o primeiro lugar há dois anos, com a poesia Ciaro Oscuro, e esse ano ganhei o terceiro lugar, com a poesia A Concha de Liza. Ambos estão nesse livro. Qual foi o poema que o senhor ganhou o prêmio? Como é o nome do poema? Ciaro Oscuro, página 38. Vou ler um pedacinho, vou ler um trecho. Posso ler, Ivan? Um trecho do... Claro! Um trecho do poema ganhou, vamos lá. Como é que eu pronuncio? Ciaro Oscuro. Ciaro Oscuro, um quadro. Olhem só. Na claridade das manhãs, o que nos cega, são as certezas que jamais serão desfeitas, devido à luz que confunde a própria luz, paredes brancas a encobrir a obscuridade. A luz velada do poente, o que nos fere, é o trovejar tonitruante de gritos mis, A compuscar o seio lúcido do silêncio e a deturpar todo o sentido da verdade. Na claridade das manhãs, o que entristece é o vai e vem circular dos mortos vivos, zanzando tontos ao redor da infinitude, desnorteados pela própria liberdade. A luz velada do poente, o que espanta, é esse afã de renegar o lobo indômito e apacentar a corça serviçal e dócil, se tudo o que vive oscila na polaridade. Na claridade das manhãs, o que angustia é a ilusão de amordaçar espaço e tempo, em vã fixação de quimeras obsessivas, véu de ilusão que corteja a insanidade. Tem mais. Tem bastante mais. Só que a pessoa vai ter que comprar para poder saber o final do poema, porque a gente deixa só o gostinho. Isso, só o gosto. Se quem quiser adquirir o livro, ele está disponível na livraria Concorde, do Shopping Manauara. Para quem quiser, por favor, dirija-se lá. Aí o livro é verde, são as cores do arco-íris. Aí atrás tem aqui uma explicação, uma justificativa, né? Do porquê desse nome. Pois verdes são as cores do arco-íris, infinitesimais gradações de verde, que embora em mil verdes fulgurem, ainda são tonalidade de um verde. E mesmo se outros verdes houver, serão reflexos teimosos e fugidios daquilo que os meus olhos verdes, tantos verdes, ousarão vislumbrar. Poema é bonito. Gostou. Adoro. Você é muito gentil, Márcia. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, Paulo, por ter dado esse gostinho para a gente. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês, com o público amazonense. Muito obrigado, Márcia. Eu posso ficar com esse livro? Claro, é seu. É uma honra e um prazer muito grande. Eu vou querer uma dedicatória. Eu vou assinar e dedicá-lo a você. Ah, o Ivan está dizendo que ele já tinha pedido esse livro. Ah, imagina. Mas quem entrevistou fui eu, agora eu vou tomar dele. Ah, claro. Tá bom? Obrigado, Márcia. Eu que agradeço, viu? Quando lançar outro livro, chama a gente. Tá, mas com certeza. Tá bom, Márcia. Tá bom, obrigada. Você que quer outras informações, o telefone está aí na tela do programa, você que está conferindo aí, olha. 48 é o DDD. 9,629, 4 mil. Você que tem do outro lado. Josemar, vem cá comigo, Josemar. Pega aqui para ele poder autografar, senão ele não vai autografar. E o telefone é www.cultiseraridades.com Fica ligado. E, gente, o que salva é a leitura. Você sabe aquela hora que você vai falar assim alguma coisa e fica... E a palavra não vem? Sabe o que significa isso? Falta de influência no nosso próprio idioma. É importante que se diga. Então, quando a professora lá de português diz leia, a professora de literatura diz leia, é importante você ler mesmo. Sabe por quê? Vem comigo, Carlinhos. Vem comigo. Sabe por quê que é importante você ler? Para você poder dialogar com fluência, conversar com fluência. A gente lê que só ainda fica engatando. Imagina quem não lê. Presta atenção, hein? Olha só, Peixaria do Almirante. Eu quero... Põe as imagens, Ivan. Coloca as imagens, porque é meio maldade, né? A gente botar a imagem de peixe nessa altura do campeonato, porque tem gente que já está morrendo de fome, como eu, por exemplo. Esses são os peixes, alguns pratos que você vai encontrar na Peixaria do Almirante. Procura o Sidney e pergunta assim, Sidney, qual é o peixe para hoje? Te sugiro logo, hein? Pede essa caldeirada com jambu, porque fica uma delícia. Com tucupi e jambu. Peixaria do Almirante. Esse é o nosso agora premiado de hoje. Muito fácil para participar. Você vai ligar 3307-3951, 3307-3952, para participar. E vai dizer assim, quero ganhar esse vale-almoço para duas pessoas da Peixaria do Almirante. O telefone para contato é esse aí. Fica no Santo Antônio e você tem vista para o Rio, que é muito show. Dias, eu estava falando aqui da minha direção aqui, mas eu perdi o foco da leitura labial, viu, Ivan? Fala aqui do meu ponto. Vem para cá, ganhadora. Vem cá, Vitória. A Vitória levou o quê, diretor? Eu não estava aqui ontem. Foi Reverso? Foi? Está aqui, porque tem um monte de... Foi, né, Vitória? A Vitória está me ajudando, porque eu não estava aqui, Vitória. Eu estava lá na Ale. A Vitória ganhou uma super premiação da Reverso 92. Olha aqui, ó. Lá com a Lene Nascimento. São duas lojas. Uma loja fica na Grande Circular e outra fica no iShopping. Está aí o telefone para contato, você que quer falar com a Lene para poder saber quais são as roupas, o grito da moda, tanto masculina quanto feminina. E a Vitória, do Jorge Teixeira, né, Vitória? É, sim. Ganhou a premiação. Como é que foi? O voto disse a Loi, como é que respondeu? Eu falei Reverso 92, seu jeito é Reverso de ser. Seu jeito é Reverso de ser. Que agora larga o slogan também nos peitos da pessoa. Tem que falar direitinho, viu? Vitória, quem estava em casa na hora? Só eu. Faltava você? Foi, mas a felicidade foi grande. Foi grande a felicidade, né? Quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica feliz mesmo. Fica, fica muito feliz. E está entregue, é para você mesmo ou vai ser para alguém? Para mim mesmo agora. É para ti mesmo? Está ótimo. Você vai lá e procura a Lene Nascimento. Tá. Aí você vai chegar lá com a Lene Nascimento e fala assim, Lene, a Márcia me disse que tu era muito bem nascida e que tu vai me dar aquela dica para poder comprar uma roupa show de bola. Porque sempre é bom ter uma dica, né, Vitória? É verdade. Tu assiste sempre o programa? Todo dia. Todo dia? Todo dia. E hoje está vendo ao vivo, né? É, né? Está bom, né? Está bem. Muito show! Essa aqui é a Vitória, ela vai ficar aqui comigo, não vai embora. A gente vai chamar o intervalo junto. Você que está aí do outro lado, fica ligado, porque a gente vai, diz ali, ó, a gente vai para o rápido intervalo e volta já, não saia daí. A gente vai para o rápido intervalo e volta já. Não saia daí. E veja as fotos do WhatsApp. E veja as fotos do WhatsApp. Muito show! E veja as fotos do WhatsApp. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma